Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva. Sejam bem-vindos ao meu canal. Se inscrevam, dê o seu joinha, ative o sininho e compartilhem suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. O principal objetivo desse vídeo é desmontarmos essa lâmpada de LED tubular. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que se previnam contra o coronavírus, também conhecido por Covid-19. Este vírus está sepultando muitos sonhos Brasil afora. Não seja e não faça a próxima vítima. Usem máscaras. Lavem suas mãos. Fiquem em casa. Lembre-se, embora a vacina já está liberada no Brasil, existem grupos prioritários. Continuem com as suas prevenções. O que eu tenho aqui é uma lâmpada de LED tubular. O composto aqui é alumínio, essa base aqui do fundo e essa aqui na frente é um plástico. Eu vou demonstrar como é que abre ela, como é que desmonta, para caso algum membro do canal quiser fazer uma recuperação, se sentir à vontade, saber como abrir, vai consertar a sua lâmpada de LED. Para abri-la eu preciso simplesmente aqui de uma chavinha de fenda de borne, que a gente chama aquelas pequenininhas. Geralmente a lâmpada quando vem nova na caixa, na embalagem, essa aqui vem nova, nunca foi usada, mas está com problema. Então ela vem com esse pininho aqui ó, para proteger esses encaixes. Aqui eu tenho essa base plástica aqui ó, com esse selo do controle de qualidade. Então eu vou começar a abrir por aqui. Como é que eu faço? Aqui debaixo do selo, eu vou interromper o selo por cima aqui. Vou demonstrar aqui ó. Aqui debaixo do selo eu tenho essa travinha aqui ó. Olha aqui ó. Que se eu apertar, aí eu consigo retirar esse cap, ou essa parte plástica aqui. Não é fácil, é claro né. Se fosse fácil todo mundo fazia, mas nós vamos encaixar aqui ó. Desencaixei. Olha aqui ó. Olha aqui ó. O fio é grande o suficiente para que você consiga tirar, afastar de dentro. Uma vez que eu desencaixei essa capinha, eu posso desencaixar essa parte plástica aqui ó, puxando, puxando para frente né. Como ela é grande, ela tem um metro de tamanho mais ou menos, e o espaço que eu estou aqui é limitado, eu vou forçar por cima assim ó. Então eu desencaixei aqui ó. Com cuidado para não bater na câmera que está filmando. Olha aí ó, desencaixei essa parte ó. Ela tem aproximadamente um metro ó. E o espaço que eu estou aqui é pequeno. Vou deixá-la aqui do lado. Aqui eu tenho a fita de LED. Essa fita de LED, na maioria dos modelos, se eu for correndo com a mão assim ó, ela sai ó. Ó, tá vendo ó. Aqui de baixo eu tenho a fonte. Olha aqui. Eu vou desencaixar o outro lado. Aqui ó. Desencaixei aqui. Olha lá ó. Desse lado aqui eu tenho a outra conexão. Vamos virar aqui. Olha. Agora eu posso, uma vez que eu desconectar lá. Desconectei. Está aqui ó a peça. Na realidade eu rompi a solda né. Então eu posso puxar aqui tudo para fora ó. Olha aqui. Olha o tamanho dessa fita de LED e o fio que está aqui dentro. Então está aqui tudo desmontado né. Esse é o objetivo do vídeo. O principal objetivo era desmontar mesmo. E no futuro eu vou demonstrar como é que se conserta essa lâmpada. Muitas vezes essa fonte aqui ó. Ela torra ao ponto de não se recuperar mais nada. Se o problema for a fonte a gente troca a fonte por outra. Se o problema for a fita de LED. Na maioria dos casos que eu tenho observado aqui ó. Queima alguns LEDs nessa fita. Uma vez que nós identificarmos. Nós podemos trocar sem grandes dificuldades. Esse era o principal objetivo do vídeo. Se você gostou. Compartilhe em suas redes sociais. Se inscreva no canal. Para ajudar no crescimento do canal. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.